Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A Operação Conjunta Ágata Sul, uma grande ação de combate a crimes de fronteira com participação das três forças e de órgãos de segurança, chegou ao fim com um saldo de 38 milhões de reais em prejuízos causados ao crime organizado. Com participação de cerca de 4 mil militares e agentes, a iniciativa reprimiu ilícitos ambientais, descaminho, tráfico de armas e apreendeu quase 9 toneladas de drogas. Uma grande operação logística por meio fluvial está sendo comandada pela primeira navegadora fluvial do Exército, a 3º Sargento Góes. Iniciada nos últimos dias, a ação consiste em transportar de Manaus, do Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia, por embarcação, 90 toneladas de materiais pertencentes ao Exército e à Marinha do Brasil. A operação deverá percorrer o equivalente a 3 mil quilômetros pelo Rio Madeira em 30 dias. O primeiro batalhão da Polícia do Exército concluiu mais um estágio de motociclista militar e batedor. Com um total de 25 estagiários do Exército e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a capacitação durou nove semanas e habilitou militares para o desempenho de missões de escoltas motorizadas. Esta edição foi marcada pela formação da primeira mulher batedor da história do batalhão, a 3º Sargento Tamires Andrade. Militares do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em intercâmbio com o Exército Italiano, realizaram na cidade de Aosta, na Itália, um curso de habilidades básicas individuais de guerra na montanha. Os militares brasileiros foram selecionados para capacitação dentre 21 candidatos. No curso, eles tiveram acesso a técnicas de sobrevivência, orientação e movimento nas montanhas, dentre outras instruções. Foi realizada esta semana mais uma edição da Reunião de Adjuntos de Comando do Alto Comando do Exército, evento que discutiu os rumos da carreira dos Sargentos da Força. A reunião também contou com participação do comandante do Exército, General Tomás. A 4ª Região Militar do Exército sediou o 33º Encontro Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, um evento da Associação de Veteranos da FEB que reúne, anualmente, ex-combatentes brasileiros da Segunda Guerra Mundial, seus familiares e entusiastas da nossa história. O evento contou com presença de três ex-combatentes e com palestras, formatura, desfile de viaturas históricas e exposição de materiais. No último dia 18 de julho, foi comemorado em todo o Exército o Dia do Veterano, data que celebra todos aqueles que um dia vestiram o uniforme verde-oliva. O dia 18 de julho faz referência à data de retorno ao Brasil dos militares do primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira, tropa que combateu na Segunda Guerra Mundial, em 1945. O Dia do Veterano do Exército Brasileiro enaltece o legado, a dedicação e o profissionalismo de todos os militares que doaram grande parte de suas vidas e o tempo com suas famílias para servir ao Brasil. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. Em vida longa, ao Giro Militar. Inscreva-se e ative o sino das notificações do mundo militar. Inscreva-se e ative o sino das notificações do mundo militar.